MÚSICA Teu é o domínio, Senhor, teu é o fofinho, a majestade e o poder, pra sempre que ela eu beijo. MÚSICA 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 Doamos o Teu nome a uma voz Fazendo a fé e o sangue É a mão da cruz O poder definitivamente é a nossa paz E assim nos condenamos E todos nos resistem Até para a hora Toda a vitória, Senhor Toda a vitória A sabedoria A honra, a honra, a honra Eu não tomei o Senhor Eu não tomei A majestade e o povo A honra, a honra, a honra Nós somos o povo O nome de Jesus Doamos o Teu nome a uma voz A honra, a honra, a honra, a honra O poder definitivamente é a nossa paz E assim nos condenamos Os homens do poder diz, o conhecorar Tua vitória, Senhor Tua vitória A sabedoria A honra, a honra, a honra Eu é o domínio, Senhor, eu é o domínio A majestade, o bom, a benação Eu é o domínio, Senhor, eu é o domínio Tu é a vitória, Senhor, tu é a vitória A sabedoria, a honra, a honra, a honra Eu é o domínio, Senhor, eu é o domínio A majestade, o bom, a benação Eu é o domínio A majestade, o bom, a benação Eu é o domínio, Senhor, eu é o domínio